A Emater Ascar, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, juntamente com a Cotrijal, realizaram o tradicional café da manhã para imprensa na Expo Direto Cotrijal com apresentação da estimativa final da safra de verão. O Rio Grande do Sul deverá colher na atual safra mais de 35 milhões de toneladas de grãos em uma área plantada superior a 8,43 milhões de hectares. Os dados relativos à segunda estimativa da safra de grãos de verão foram apresentados pelo diretor técnico da Emater, Claudinei Baldicera. Podemos atribuir a essa estimativa, que ela é positiva, ao clima, embora no início do desenvolvimento da cultura da safra de verão, o plantio da soja, o plantio do milho, tenha ocorrido situações de excesso de chuva, excesso de umidade, que atrapalhou um pouco o plantio. Mas, no decorrer do desenvolvimento de toda a safra de verão, o clima tem colaborado, a distribuição de chuvas tem sido, de modo geral, muito boa. E são os números que são apresentados, então, os números falam por si só naquilo que o clima refletiu no comportamento durante todo o ciclo até aqui. A soja é a principal cultura em termos de área e produção no estado. Nessa safra, estima-se que tem a produção de cerca de 22,24 milhões de toneladas em uma área plantada de 6,68 milhões de hectares. O arroz irrigado, segundo o IRGA, ocupa uma área de 9.213 hectares. A EMATER estima a produtividade de 8.325 quilos por hectare e uma produção de quase 7,5 milhões de toneladas do grão. O milho teve área plantada de 812.795 hectares e a projeção de produção é de 5,20 milhões de toneladas. O feijão primeira safra, em uma área de 25.264 hectares, alcançou uma produção próxima a 48,54 mil toneladas. Já na segunda safra, a estimativa é que o feijão seja cultivado em 19.900 hectares e obtenha uma produção de 31,20 mil toneladas. A importância desse trabalho que a EMATER faz, nós só temos condições de alcançar para a imprensa esses números porque semanalmente é feito os boletins, é feita a informação, o nosso informativo conjuntural que a gente manda para a imprensa toda, a imprensa se baseia nesses dados, mas porque nós temos lá o nosso colega no campo recolhendo esses dados toda semana. Então, quando a notícia é ruim, como foi nesses últimos três anos, a gente alcançou notícias ruins e o produtor desestimulado e a gente não sabendo muitas vezes o que dizer para esse produtor, porque como que tu dá alento para o produtor, como mostra na questão da soja, que tínhamos aí a produtividade e a produção lá embaixo. Agora, esse ano também somos nós que podemos dar essa boa notícia, dessa grande safra que se correr tudo como a gente espera, teremos uma grande safra. Se olhar os dados de maneira geral, são boas. Todas as estimativas de produção são boas. Então, para nós que trabalhamos diretamente lá com esse produtor, não só com pequeno, com médio, com grande, o produtor que nos procura, nós atendemos, é muito bom dar essa notícia. A expectativa é que se o clima colaborasse, a gente efetivamente conseguir consolidar esses resultados que estão apresentados até agora, sim, o Rio Grande do Sul vai superar o grão, a colheita, vai ser uma safra de muita positividade e a gente está aguardando ansioso para que isso aconteça. Afinal de contas, nós estamos vindo de um processo de recuperação desse setor, que foi muito penalizado nos últimos anos, especialmente com as estiagens que houveram, com o excesso de chuvas desse último ano, mas que demonstra uma capacidade de resiliência, de superação que merece ser invejada por todos. Tem um trabalho de coleta de dados, no campo que a E-Maternos traz, que servem de subsídio para o governo do Estado melhorar e formular suas políticas públicas. Os resultados da safra desse verão são resultados que apontam para índices históricos, recordes, muito importantes para a nossa economia, e o setor rural, o setor primário é importantíssimo de qualquer forma, mas, claro, ele é aquecido, vai acabar gerando ainda mais desenvolvimento econômico e mais renda para todos os gaúchos. Ainda mais porque nas duas últimas safras nós tivemos estiagens severas que acabaram impactando negativamente sobre as safras de verão. Portanto, números que nós ficamos muito felizes, animados, o governador Eduardo Leite, eu e toda a nossa equipe, temos uma expectativa muito alta em relação à performance da economia esse ano, em virtude, principalmente, da performance na agricultura, não só na familiar, mas em todos os níveis e tamanhos, porque assim a gente consegue desenvolver mais o governo do Sul. Então, parabéns, Margar, por mais esse serviço do Estado ao Estado.